Do município de Humaitá, no lançante de coxilha, da epopeia farroupilha, surge o guri de ongrós. Vem e solta a tua voz com a vigésima região. Aqui, em São Sebastião, te apresenta agora para nós. De a cavalo, na verdade, vim para o mundo, sou da lida, desvenda, solta a cavalo, coiceia, corcoviando. Esta sim é a minha vida, não me assusta ter orvido, escarvando na mangueira, parido, chucro de berço, beirrando o rio de fronteira, me largaram, corcoviando, nas mãos da velha parteira. Música Boa noite, São Sebastião do Caí. Esta terra que hoje é anfitriã de um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul. É com imenso orgulho e satisfação estar participando do 29º Entreveiro Cultural de Peões, que tem por finalidade escolher dentre os jovens representantes da cultura gaúcha, com suas habilidades artísticas, canteiras e culturais. Sou John Gabriel Gross, guri farroupilha da vigésima região tradicionalista. Tenho 17 anos, atualmente estou cursando o terceiro ano do magistério, na instituição Maria Cristina, na minha querida cidade de Humaitá. Terra esta de grandes feitos, que tem como ponto turístico as suas belíssimas cascatas e suas flores, que por este motivo a cidade é considerada município-jardim. E que em 5 de setembro de 1985, foi presenteada com meu querido centro de tradições gaúchas, Epopeia Farroupilha. Entidade, mãe da minha caminhada tradicionalista, grande incentivadora dos entreveiros e das sirendas culturais. E que tenho orgulho em dizer que teve como primeiro patrão o senhor Valdino Marques Cavalheiro, grande motivador do movimento tradicionalista gaúcho, na minha querência. Bom, para minha prova oral, então, o tema por mim sorteado foi... Escolha uma personalidade de destaque na cultura ou tradicionalismo gaúcho e fale da sua vida e obra. Bom, inicio falando lá dos tempos, quando começou a surgir o tradicionalismo gaúcho. É com imenso orgulho falar do Grupo dos Oitos. Vou destacar o Grupo dos Oito agora, mas quero deixar bem claro que vou citar uma pessoa para mim que é um exemplo para nós tradicionalistas gaúchos. Bom, quero falar de João Dávila Paixão Cortes, nascido em 12 de julho de 1927, grande motivador do movimento tradicionalista gaúcho. Foi agrônomo, foi um dos fundadores das danças que hoje temos. Grande incentivador. Bom, quero destacar também que ele foi um dos principais homens que em 1947 conduziram os restos mortais de Davi Canabarro, tirando da pira da patra uma centelha. Esta, então, conduzida por eles. Mas ele foi um dos líderes que motivou esses jovens nesse evento. Bom, falo também em homenagem a ele do patrimônio que teve em Porto Alegre. Falo dele com muito orgulho, que foi ele homenageado com a estátua do Homem ao Cavalo. Quero deixar claro que para mim foi um prazer ter conhecido ele. Foi nos 50 anos do MTG. Tive o prazer em conhecê-lo. Que foi para mim, como Gurifa Rupilli, então, um dos que serviu de exemplo para mim. Porque ele, hoje, luta ainda com garra, coragem, determinação. Embora o peso da idade, ele ainda está nos motivando no movimento tradicionalista gaúcho. Muito obrigado. Aplausos 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 Ali, na porta do reiço, junto ao cosquito nervoso, Aplausos 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 Combatendo os castelhanos Que ganas tinha de ir Aquele velho guerreiro De novo para o entreveiro Como gaúcho pelhar Mas ficava a se orgulhar Que embora Velho e cansado Tinha um filho já criado Partindo no seu lugar E ali Na porta do rancho Cheio de orgulho e pesar E o filho se afastar Com o garbo e disposição Montando um flor de alazão O laço preso nos tentos O poncho Revoando ao vento E a lança firme na mão Depois Com a estrada deserta A noite foi-se chegando O pampa foi silenciando Nas grotas e nos banhados E o velho Guasca cansado No cadre foi-se arrimando Em silêncio Memoriando Entreveiros do passado Assim A poeira dos dias Cobriu o cátre vazio Do paisano que partiu Do rancho para a guerrilha Levando na alma A caudilha De guasta Continentino A fibra A glória Eutino De campeador Farroupilha Já muitos dias depois Um giro trouxe a notícia A farroupilha Me disse que seu filho Marchou Pelhando-se Dizimou Morreram Mas não recuaram E entre os bravos Que tombaram Dizem que o moço Ficou Num sentimento profundo O velho Ficou calado Mas o seu rosto Enrugado Não pôde a dor Esconder Deixando o livre Correr Do fundo Dá uma ferida Uma lágrima Sentida Que ele não Pôde conter Tristonha Caiu a noite E mais triste A madrugada Latia ao longe Acuscada Na quincha Gemia o vento E sem dormir O momento Ali No cátrio Estirado O velho Ficou atado Na soga Do pensamento Lembrou O filha Em criança Correndo Pampa Em retouço A melena Em alvoroço Soprada Ao vento Pampiano Recordou Ano por ano Até que o Piaf Ficou moço E ali Na porta Do rancho Partiu Para a revolução Montando Um flor De alazão O laço Preso Nos tentos O poncho Revoando Ao vento E a lança Firme Na mão Estava Assim Recordando Quando lá Fora O gemido Lhe fez Apurar O ouvido E despertar A atenção E ouvi Uma mão Naquela hora Tão morta Forcejar Em contra A porta Como querendo Arrombá-la Sua visão Ficou clara Voltando-lhe A luz E o brilho E no hipeto O caudilho A porta Abriu com vigor E estareceu-se De horror Ante a figura Do filho Cambaleante Ensanguentado As vestes Feitas Frangalhos O corpo Coberto Detalhos Dobrado Pelo Cansaço Já sem Força Nem o braço Já sem Poder Ver direito E com o meio Do peito Aberto Por um lançaço Vitando os olhos Do filho O velho Ficou calado Estarecido Espantado Vendo ali Em sua frente Então gritou Gravemente Meu filho Por que voltastes Por que Por que Não tombastes Onde tombou Nossa gente Maldito Sejas Covarde Tu Já não És mais Meu filho Não tens O sangue E caudilho Nem aguentastes O rebucho Deixastes Teus companheiros Teus companheiros Fugisses Do entreveiro Tu Já não És Mais gaúcho Então A face Do Guasta Que Pelhando Não tombou Como um Laçaço Estampou A ira Do coração Prostrando-se Rudemente Com aquele Gesto Simplemente Desfalecido No chão O moço Sentindo a morte Roubar-lhe O sopro Da vida Com a alma Triste e ferida Ali Prostrado No chão Sem rancor No coração Olhou Para o pai Ao seu lado E já No último Brado Fez-lhe A brava Confissão Meu pai Eu não fui Covarde Honrei Meu Puxo Em Adaga Fiquei Coberto De chagas Mas Aguentei O repuxo Fui valente Fui gaúcho Pelhei Com todo Ardor E se aqui Vim Escondido Foi pra salvar Do inimigo O pavilhão Tricolor Abrindo a camisa Ao peito Tirou Em sangue Banhado Aquele Trapo Sagrado Que até O fim Defendeu E beijando Lhe estendeu Pro pai Já no último Esforço Então Curvando O dor O bravo Guasca Morreu Muito obrigado Pois é Sou o campeiro Que como tantos outros Enxergam neste Rio Grande As nossas belezas E que belezas Pois uma Das nossas maiores Belezas São nossas prendas Que nos acompanham Nas nossas campeiradas E hoje Não poderia ser Diferente Numa dança Tradicional Chico Sapateado E na dança De salão Aquela Havaneira A belíssima Prenda Ana Mária Matias Irá me acompanhar Tchau 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 Música O Chico foi no posto de pedra no pescoço O Chico foi no posto de pedra no pescoço Ninguém tem a dó do Chico que ele morreu por seu gosto Ninguém tem a dó do Chico que ele morreu por seu gosto O Chico caiu no posto do fundo, tirou areia O Chico caiu no posto do fundo, tirou areia Ninguém tem a dó do Chico que está preso na cadeira Ninguém tem a dó do Chico que está preso na cadeira O Chico caiu no posto, não sei como não morreu O Chico caiu no posto, não sei como não morreu Por ser devoto das almas, Nossa Senhora o valeu O Chico caiu no posto, não sei como não morreu Hoje é dia deslundo lá no rancho da Tia Nena Já passei água, deixei no posto, não sei como não morreu Arrastando minhas esporas, no corpão da baleira Vou bailar a noite inteira, até o romper da aurora Quando entro no surumbo, minha alma fica serena Me sinto o dono do mundo, bailando com essa morena Me sinto o dono do mundo, bailando com essa morena Aplausos 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 E aqui me despeço de mais esta entreveirada Com a satisfação de dever cumprido Agradeço ao Patrão Velho Celestial Por ter me dado esta oportunidade em estar aqui Agradeço principalmente a minha família Ao CTG Hipopéia Farroupilha A vigésima região tradicionalista E aqui fica meu abraço A todos vocês, amigos desta querência Até a próxima entreveirada Obrigado Agradeço ao Patrão Velho Celestial Agradeço ao Patrão Velho Celestial Agradeço ao Patrão Velho Celestial